Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Saulo Davi e faço parte do projeto de extensão Torre de Babel, lá da Biblioteca da Faculdade de Letras, da UFRJ, e hoje eu queria falar sobre um livro chamado A História do Povo de Israel, escrito por Abba Eban, em que o autor traz uma narrativa muito pontual e sucinta, que vai ali do período patriarcal, segundo a narrativa bíblica, até o que ele chama de mundo atual, que na verdade é 1968, o ano em que o livro foi escrito. E dentre toda a abordagem fantástica que ele faz, eu queria enfatizar o século XIX, momento em que o conceito de identidade nacional estava se consolidando na Europa, e isso influenciou muito o povo judeu. O povo judeu já vivia há muitos séculos em diáspora, longe da sua terra, e através desse movimento em busca de nacionalidade, de identidade nacional, surgiu o que nós conhecemos como sionismo, que nada mais é que o nacionalismo judaico. E através do sionismo, o objetivo era preservar o povo da assimilação cultural de outros povos no meio dos quais eles viviam. E uma das coisas que foi estabelecida nesse período foi o hino nacional de Israel. E uma coisa super legal é que o hino nacional de Israel, originalmente, é uma poesia que foi escrita em 1878, em homenagem a uma colônia que foi inaugurada lá em Israel, chamada Petar Tikva, ou Porta da Esperança, ou Abertura da Esperança. Em 1888, essa poesia ganhou uma melodia. E aí, em 1897, no primeiro congresso sionista, ela foi eleita como o hino nacional de Israel, Hatikva, ou A Esperança. E uma coisa super interessante é que quando você olha para a letra dessa canção, você consegue perceber o sentimento que estava no coração deles naquele período. um sentimento de saudade, um sentimento de um sonho a ser vivido, de uma esperança, um olhar distante da sua terra. E eu queria trazer para vocês essa canção do hino nacional de Israel, Hatikva, A Esperança. 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 Amém. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado, apareçam lá na biblioteca, usem sem moderação, lembrando que a gente tem livros sobre a cultura de vários países do mundo, tá bom? Até o próximo vídeo. E aí